Vamos brincar todo mundo junto ali, vamos soltar a voz É 50 minutos que ainda vamos estar lá, vamos soltar a voz Porque nós temos dois jogos fora aí agora, os ingressos é 620 pontos Então esses caras vão ter que escutar nós, certo? Então vamos todo mundo, e vamos já que está aqui, vamos para tentar Vamos para gritar e começar e, mano, é por nós, certo? Ladrão, devolve o futebol do povo! Ladrão, devolve o futebol do povo! As manifestações desse momento, elas estão voltadas contra a rinitização do futebol É um futebol aí pós-copa do mundo e vem excluindo aqueles menos abastados das arquibancadas de futebol Então a Gaviões se insurge como liderança nesse processo e começa a se manifestar através de faixas, de gritos e em todos os jogos do Corinthians O nosso manifesto já nasceu da opressão, da punição de 60 dias O Gaviões não funciona, tá? O Gaviões não é uma faixa, não é uma bandeira, não é um instrumento O Gaviões dá pra ter uma ideia E quanto mais eles tentarem nos calar, quanto mais eles tentarem nos encurralar, nos fechar O Gaviões bate o coração dele e bate em meio e vai pra cima daquilo que a gente acredita Porque a nossa história existe Esse é o movimento dos torcedores em geral, é um movimento do povo que reivindica pelo seu espaço Numa das culturas mais populares que é o futebol O acesso do povo foi lacerado no futebol Tomou uma iniciativa de fazer um protesto contra a federação Eu acho, pra mim, a minha opinião Já tinha que fazer esse protesto faz tempo, tá ligado? E a torcida dos Gaviões foi a primeira torcida de fazer o protesto Daqui pra frente o futebol paulista vai ser barriga de manifesto Pode pá, por parte dos Gaviões mesmo vai ser barriga de manifesto A gente quis cobrar, mano, cobrar pessoas que cobraram a gente severamente De uma conduta moral que eles tão longe de ter Aliás, ele fez a sua carreira política em cima dessa bandeira Contra as torcidas organizadas, repito, sempre generalizando Então ele acusava indiscriminadamente Ele punia o CNPJ E não as pessoas que fazem parte do CNPJ Que porventura estivessem erradas em determinado momento da história E hoje a história dá volta, mostrando que o mundo é redondo E o nome dele é colocado a baila num esquema de corrupção Envolvendo a merenda escolar Para cabra a ele, como nós, provar sua inocência E quem sabe um dia estar aqui como nós Falando abertamente e livre Sem qualquer condenação para fechar um fim Eu não amo merenda Eu não sou deputado Trabalho todo dia Eu amo meu estado Eu não amo merenda Eu não sou deputado Trabalho todo dia Isso aqui eu protesto Contra tudo Futebol moderno Ingressos mais caros Contra tudo E a fiel tá aí Principalmente contra roubar a alimentação dos pessoal E a cidade chove Mano, alarga tudo Tem que cobrar contra os políticos mesmo É isso aí Contra todo mundo É nóis Vou lá É nóis Satisfação Vou lá Tchau É nóis É nóis Tchau